O projeto Numa Batalha inicia neste momento o primeiro de oito seminários e 20 workshops. Realizado pelo Ministério da Cultura e TVT, tem como meta formar roteiristas e atores para criar uma série cômica de programas de TV. A temática é relacionada ao mundo do trabalho. Antes da gente começar a produção do programa, a gente vai realizar uma série de atividades, seminários com figuras conhecidas do mundo do humor, humoristas, escritores, atores, oficinas de roteiro online e oficinas de atores presenciais. Todo esse caldo, todo esse material vai servir de insumo para a gente chegar nos roteiros e no formato do programa Na Batalha. Quero convidar todo mundo que se interessa para o humor, que atua, que escreve ou que simplesmente tem interesse e curiosidade sobre o assunto, que fique atento aí no site da TVT, que fique antenado que essas atividades começam hoje, com esse primeiro seminário, mas elas vão até outubro. Tchau, tchau.